Aqui nós temos uma história publicada já há duas décadas, chamada Superman Paz na Terra. Nessa história, Superman resolve, depois que ele vê uma moça desmaiar por causa de fome, nos Estados Unidos, ele está lá numa celebração de Natal, ele leva uma árvore, um pinheiro, que ia servir como árvore de Natal, ele resolve, fica impactado, lê sobre isso, como acabar com a fome mundial. Então essa história, tem uma série de aproximações com o nosso mundo, ele sai e começa a visitar países atingidos pela fome, pela guerra, pela pobreza, para tentar, pelo menos por um dia, saciar a fome dessa comunidade. Então isso é um graphic novel, ou talvez um livro ilustrado, do Paul Dini e do Alex Ross, que vai tentar responder essas questões. Aqui nesse caso você tem uma descrição mais realista dos quadrinhos. E essa história vai lembrar que ela faz uma aproximação com a parábola do semeador. Então em diversos momentos, a parábola utilizada por Jesus no Novo Testamento, em diversos momentos tem esse link, essa aproximação, que ele sai a semear, ele sai a plantar e vai dar fruto em alguns países, em outros não, em alguns lugares vai dar certo, em outros não, mas é essa tentativa. Por isso que ele vai trabalhar com essa paleta de cores aqui, como um campo de trigo, com essas representações bastante conhecidas do Ocidente, de base cristã, principalmente para o leitor norte-americano, o leitor médio norte-americano. Então são essas aproximações que o Yuri Reblin, inclusive, faz uma análise bastante pertinente na sua tese de doutorado, sobre essa obra especificamente. E aí Oliveira vai falar sobre a questão da elipse. O quadrinho, essencialmente, ele é formado de elipse. O que são as elipses? São aqueles espaços que nós vamos complementar mentalmente. Um exemplo que ele vai citar de forma bastante particular, que eu vou comentar logo em seguida, é como a elipse vai aparecer em diversos quadrinhos, em especial, Batman, o Cavaleiro das Trevas, dos anos 80, do Frank Miller. Uma imagem que eu separei aqui, que ela se tornou tão emblemática, que ela passou a ser utilizada e repetida exaustivamente, inclusive no cinema. Ele diz assim, a elipse, como esse recurso de linguagem, que é parte da nossa discussão, é um elemento essencial da narrativa quadrinística, em que parte da ação é suprimida e completada pelo leitor. Esse papel, aquilo não está dito. Minha mente precisa completar. Mas Miller usa o recurso de maneira ainda mais elaborada do que a maioria dos quadrinistas, fazendo com que aquilo que não é mostrado seja mais importante do que é mostrado. Segundo Jean Danton, as histórias em quadrinhos são a arte da elipse. Essa arte que eu já comentei, você precisa completar com a sua mente. Aqui a gente tem um exemplo, antes de entrar no exemplo do Frank Miller, você tem o Pelezinho, um quadrinho muito antigo, ele está chutando, sua mente vai completar a informação, porque ela não aparece que ele fez o gol. O quadro seguinte só aparece ele parado, e é uns tracinhos aparecendo como se tivesse acontecido alguma coisa. Aí ele dá um salto, ou seja, ele está comemorando a vitória. Então, o primeiro quadro, ele está correndo com a bola, ou chutando. No segundo, a gente faz a leitura daquilo que não aparece, que ele fez o gol, ele salta, e no último quadrinho ele já desceu. Outra elipse. E ele desce e tem uma surpresa, já parece que acabou o jogo, alguma coisa assim. E aí ele completa dizendo, não sei, quando desci já estava com ele na mão. E aí a leitura é, ele pula tão alto, ele vai tão alto, que ele agarra um passarinho e vem com ele na mão. Quem disse que uma leitura assim é uma coisa fácil? Quem disse que ler quadrinhos é uma coisa preguiçosa? Quantas inferências e informações nós temos que completar, e temos que ter no nosso repertório, para esse quadrinho fazer sentido? Então, se você tem repertório apenas de uma obra, e entra num debate com um profundo conhecedor, você tem repertório daquela obra. Você é comido vivo nessa brincadeira. Mas o repertório não é conhecer uma obra, é conhecer várias. No caso desse quadrinho aqui, repertório, é também conhecer quem é esse personagem, o que ele significa, como é que você completa essas informações. Você só consegue entender que ele fez um gol, porque se você sabe quem é, e quem é o Pelé, quem está sendo representado, que história é essa dele saltar tão alto, que ele desce com um passarinho, e assim por diante. Então, essas são as leituras das elípses. O Nobushinem, ele diz assim, Há algumas décadas, costumava-se dizer que os quadrinhos é uma leitura de gente preguiçosa, pois, diferentemente da literatura, não insistia que se imaginasse como seria o rosto e o porte de um personagem, ou o relevo de uma paisagem, uma vez que tudo era mostrado nos desenhos. Esse tipo de crítica, além de antiquada, era equivocada, pois uma das riquezas dos gibis é justamente permitir que entre um quadrinho e outro, a imaginação voe. Se numa vinheta vemos o mocinho sair a galope e, na sequência, um outro quadrinho o mostra presta a desmontar o cavalo, todo o percurso, a paisagem chorarada, o ruído dos cascos do animal batendo no solo é criado pela mente do leitor. Se a arte de contar uma boa história em quadrinhos depende da habilidade em selecionar cenas certas, saber o que não mostrar é também fundamental. Então, essa é a arte da linguagem dos quadrinhos, não só o mostrar, como também não mostrar determinadas cenas. Aí eu brinco com o personagem lá da Mafalda que diz assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Aquele humor ácido, maravilhoso da Mafalda. Vejam essa cena de Batman, Cabelo das Trevas, do Frank Miller, anos 80. O Bruce Wayne está aqui assistindo televisão com controle remoto, de repente, na mente dele, ele relembra o colar de pérolas da sua mãe sendo retirado pelo assaltante. na sequência seguinte, a arma próxima, uma mão protegendo o menino, empurrando para trás, caindo, volta-se uma cena lá embaixo, saindo do cinema, tendo assistido o Zorro, rosto preocupado, as pérolas caindo, o colar sendo arrebentado. Então, uma sequência de informações. Então, aqui a gente teria o quadro do que aconteceu sem palavras, tá? Do assalto, a bala atingindo, ele caindo, o colar de pérolas sendo arrebentado e as pérolas vão caindo. Então, aquilo que duraria um, dois ou três segundos, aqui é narrado quadro a quadro. Isso, para quem assistiu, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, a gente vai encontrar, por exemplo, nessa cena sendo repetida exaustivamente. E o cinema faz isso, repetindo essa cena em que as pérolas, o colar é arrebentado e elas vão caindo na sua narrativa. Então, o cinema também utiliza essa arte. Esse foi o Takes do Nopek. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nopek é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e aí Tchau, tchau